Olha, eu tô recomeçando, já, já vem a melhora Quem tava comigo eu conto nos dedos, hum E ainda sobra, cadê os que tava no bailão? Que tomava do mesmo combão, que chamava até de irmão Sumiu quando não tava bom a minha situação Mas Deus olha por mim, é aprendizado Prefiro pensar assim, que o ódio te leva pra baixo Mas Deus olha por mim, que é aprendizado Prefiro pensar assim, que o ódio só te leva pra baixo E o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses Pra minha vida melhorar Mas o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses Pra minha vida melhorar, então vai Essa música aqui eu dedico pra todo menor de periferia E tá ligado, só acredita no seu sonho, se você acredita já é possível Olha, eu tô recomeçando, já vem a melhorar E quem tava comigo eu conto nos dedos E ainda só braca, cadê os que tava no bailão? Que tomava do mesmo combão Que chamava até de irmão, sumiu quando não tava bom a minha situação Mas Deus olha por mim, que é aprendizado Prefiro pensar sim, que o ódio te leva pra baixo Mas Deus olha por mim, que é aprendizado Prefiro pensar sim, o ódio só te leva pra baixo E o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses Pra minha vida melhorar, então vai Mas o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses Pra minha vida melhorar, então vai Então vai Então vai Então vai Tamo recomeçando e cada vez mais forte, tá bom? Tá ligado? Mas Deus olha por mim, que é aprendizado Prefiro pensar sim, que o ódio só te leva pra baixo E o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses Pra minha vida melhorar Mas o favela vai vencer, vai vencer, vai vencer Pode até demorar Que eu não nasci de sete meses, mas também não dou três meses